Organização criminosa vai parar na cadeia! E mais uma operação desencadeada aqui no nosso Norte Pioneiro, mais precisamente na cidade de Carlópolis. Atenção, o crime não compensa! E a partir de agora, aqui na tela da nossa NPTV, eu trago pra você mais informações sobre esse fato. Uma mega operação, inclusive, que ainda sobrou um foragido pra ser capturado. Eu trago pra você todos os detalhes a partir de agora. As imagens pra você dessa operação e as informações comigo aqui, Tanilo Araújo. A cidade de Carlópolis tem sido palco de uma extensa investigação policial nos últimos meses. A Polícia Civil da região recentemente concluiu as investigações da Operação Ouro de Tolo, uma ação que desbaratinou aí uma organização criminosa que atuava na área. A operação teve início há quase quatro meses atrás, logo após a ocorrência de um roubo significativo na cidade de Carlópolis. Durante o incidente, diversos itens, incluindo joias, dinheiro e também um veículo, foram levados. Isso levou a Polícia Civil a mergulhar em um intrincado mundo do crime, culminando na descoberta de uma organização que não apenas estava por trás desse roubo, mas também de diversos outros crimes na região. Através de diligências meticulosas que começaram em junho, a polícia identificou a organização como responsável por uma série de atividades ilegais, incluindo roubo, furto e também tráfico de drogas. Durante a investigação, três furtos qualificados foram completamente desvendados. A organização também estava planejando novos roubos e furtos. Em uma ação coordenada, no último dia 3 de agosto de 2023, a Polícia Civil, juntamente com equipes da Rotam e Canil, deflagrou a Operação Ouro de Tolo. Nesse dia, várias buscas e apreensões foram realizadas, resultando na prisão de quatro integrantes da organização. No entanto, durante a operação, um suspeito, identificado como Vinícius de Jesus, esse que você vê na tela, conseguiu escapar e ainda permanece foragido. A Polícia Civil está divulgando a foto dele, baseando-se na legislação vigente e na esperança de que a população possa ajudar a localizá-lo. No mês de setembro, em um esforço contínuo, policiais civis realizaram mais operações, descobrindo drogas e outros objetos provenientes dos roubos. Durante uma dessas operações, um adolescente também foi detido. O nome da Operação Ouro de Tolo faz referência ao foco da organização criminosa. Joias, principalmente de ouro. Eles identificavam vítimas potenciais que possuíam joias em suas residências e, após os roubos e furtos, utilizavam os lucros para adquirir drogas, culminando na lavagem do dinheiro obtido ilegalmente. Após a conclusão das investigações, seis pessoas foram oficialmente indiciadas por vários crimes, incluindo organização criminosa, roubo com emprego de arma de fogo, furto qualificado, tráfico e associação ao tráfico de drogas, bem como lavagem de dinheiro também. O Ministério Público já ofereceu denúncia e os acusados aguardarão o julgamento detidos. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Vinícius de Jesus seja reportada anonimamente através dos números 197, 181 ou então o 433-3566-1202, que é o telefone direto da Delegacia de Polícia Civil. A colaboração da comunidade é crucial para garantir que a justiça prevaleça. E não podemos jamais deixar de parabenizar aqui o excelente trabalho da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Carlópolis, certo? O delegado que está empenhado, inclusive, em resolver essa situação e trazer paz para os moradores da cidade de Carlópolis. Eu sou o Taníl Araújo e eu volto com atualizações para vocês sobre esse caso a qualquer momento aqui na tela na nossa NPTV. A todas as equipes e lideranças das empresas que têm acreditado e apoiado o trabalho da NPTV, nosso mais sincero agradecimento. É através da confiança de vocês que conseguimos levar informação e entretenimento de qualidade a mais de 10 milhões de pessoas mensalmente. As novas empresas que buscam uma plataforma confiável e com amplo alcance para apresentar os seus produtos ou serviços, convidamos vocês a se juntarem a nós nessa jornada de sucesso e compromisso com o jornalismo verdadeiro. Juntos, vamos mais longe. Juntos, vamos mais longe.